Me ensina a tocar viola Eu só sei tocar canção Queria tocar pra morte e dançar Rodando que nem peão Não sei pontear nem mesmo afinar Não sei se eu dou conta ou não Se eu não aprendo a viola Te ensino a fazer canção Meu bem, meu bem Tô louco pra pontear Tô louco pra ver também você cantar Meu bem, meu bem Só quero tocar assim Viola de palma a fim Vem cá Meu bem, meu bem Tô louco pra pontear Tô louco pra ver também você cantar Meu bem, meu bem Só quero tocar assim Viola de palma a fim Vem cá Me ensina a tocar viola Que eu só sei tocar violão Sei tudo que tem na escola Mas viola eu não sei não Me ensina a tocar viola Que eu só sei tocar violão Se eu toco ninguém rebola Eu só sei tocar canção Queria tocar pra morte e dançar Rodando que nem peão Não sei pontear Não sei pontear Não sei se eu tô contando ou não Se eu não aprendo a viola Te ensino a fazer canção Meu bem, meu bem Tô louco pra pontear Tô louco pra ver também você cantar Meu bem, meu bem Só quero tocar assim Viola de palma a fim Viola de palma a fim Vem cá Meu bem, meu bem Tô louco pra pontear Tô louco pra ver também você cantar Meu bem, meu bem Só quero tocar assim Viola de palma a fim Vem cá Me ensina a tocar viola Que eu só sei tocar violão Violão